Fala pessoal, tudo bem com vocês? Trazendo mais um vídeo aqui. Nesse vídeo eu quero te ensinar como vocês podem estar ativando o modo de demonstração aqui do seu Redmi 9C, tá pessoal? Como você pode fazer esse processo, eu vou estar mostrando para vocês aqui nesse vídeo. Primeiramente, você vai estar acessando as suas configurações. Após acessar as suas configurações, você vai descer um pouco e vai estar procurando pela opção de configurações adicionais. Achando essa opção, você clica uma vez nela e desce mais um pouquinho, vindo em opções do desenvolvedor. Caso essa opção não esteja aparecendo para você, você vai vir aqui, vir em sobre o telefone, vai clicar várias vezes nessa versão até aparecer que o modo desenvolvedor foi ativado. Como eu já sou um desenvolvedor, aparece aqui, não é necessário, você já é um desenvolvedor, certo? Então vamos estar voltando lá, vamos estar vindo aqui novamente em opções do desenvolvedor e vou procurar por modo de demonstração, certo? Você vai procurar por esse nomezinho, descendo aqui, certo? Você vai estar procurando por modo de demonstração. Está descendo. Eu acho que é por aqui. Situação. Deixa eu ver se é por aqui. Ativar. Muita atividade. Mostrar alerta. Modo diário de trabalho. Vamos voltar lá para cima. Vamos ver aqui em cima, um pouquinho mais para cima. Vem se é ativo, vir em atividade bloqueio. Desbloqueio AM. Desceção automática. Aqui, ó. Modo de demonstração, certo? Acabei passando, fica logo aqui no comecinho, ó. Está bem aqui, modo de demonstração, certo? Você vai clicar aqui e vai aparecer. Modo de demonstração. Quando o modo de demonstração estiver ativado, o relógio da barra de status parará. Os ícones do sinal de bateria serão exibidos totalmente cheios. Você poderá desativar o modo de demonstração ao reiniciar o dispositivo para alterar isso, certo? Então, você vai clicar aqui para estar ativando. E pronto. De essa maneira, você vai ter ativado o modo de demonstração aqui do seu Redmi 9C, tá? Então, o vídeo é basicamente isso. Vou deixando ele por aqui. E não esquece de deixar aquele like para dar ajudinha para a gente aqui do canal. Até o próximo vídeo. Valeu e fui.